Ainda não podemos baixar a mesa daqueles que em 20 anos não iriam construir os impostos de saúde em porta-mesa, mas não poderiam baixar a mesa daqueles que estão praticando qual era a realidade da comunidade que eu vejo. Por isso, para quem conhecia e conhece essas áreas do Valeu do Afio, da Lagoa do Sul, do Baú, sabia que a unidade que acontecia na festa dos eventos era o que nós conhecemos. E nós sabemos qual é a realidade de hoje, o tratamento da defesa civil, o tratamento das áreas civis, inclusive o retuncido, é ele e o tratamento dos votos na festa. Como isso, então a comunidade do partido está de parabéns. Não há um que baixar a cabeça. Vota a mesa tem problemas, sim, mas é muito melhor do que era há sete, sete, dez anos atrás. É esse que só nos propõe e nos companheiros das capitais. E nós temos que ser uma licença, um processo de futebol no alto, a licença de futebol no alto, mas ele tem que ser uma licença de futebol, a dependência, a administração dos partidos trabalhadores, a presidência Dilma, o governador de futebol, o presidente. Parabéns, com muita luta e com muita luta, com muita força, com muita força, com muita hora. Parabéns, com muita luta. Obrigada.